Origem de Ares Notembin Afinal, quem deu origem a linha do tempo de Ares Notembin no universo Inazmeleven? Para você que não tá ligado, Inazmeleven Ares Notembin é um anime de 2018, considerado um reboot parcial da história original de Inazmeleven. Seus acontecimentos se passam depois do futebol fronteira, em que a Raymond de Endo se sagrou campeã após derrotar o Colégio Zeus por 4 a 3 na grande final. Após o episódio 26 do anime clássico, temos agora duas linhas do tempo. A do anime clássico, considerada a original, abordando a luta do Colégio Raymond contra o misterioso Instituto Aria, e a de Ares Notembin, considerada secundária, onde a ameaça do Instituto Aria nunca existiu, e os jogadores do país se preparam para o próximo torneio futebol fronteira, visando fortalecer o futebol japonês e equipará-lo ao nível mundial. Dessa forma, podemos levantar a questão, o que fez com que duas linhas do tempo fossem criadas no universo Inazmeleven exatamente no episódio 27 do anime? Dois elementos tiveram um papel importante nisso tudo, o Meteorito Aria e Kira Hiroto. Vamos levantar hipóteses um pouco absurdas que cercam o Meteorito Aria, a poderosa pedra que caiu na terra 5 anos antes do anime, e foi usada por Kira Seijiro para dar forças sobre o Anas aos jogadores do futuro Instituto Aria. Na linha do tempo que deu origem a Ares Notembin, o Meteorito Aria pode nunca ter caído na terra. Isso pode ter ocorrido de forma natural, algum desvio de natureza cósmica, ou de forma interventiva humana, pela JAXA ou NASA, agências espaciais japonesas e norte-americanas respectivamente, que podem de alguma forma ter neutralizado o perigoso meteorito antes de entrar em órbita terrestre. Os acontecimentos no anime Go Galaxy podem ter influenciado o nosso universo a ponto de ter modificado o curso do Meteorito, ou até mesmo a existência dele em nosso planeta Terra anos atrás? Afinal, o Asuereven de Matsukazitema destruiu um buraco negro colossal do outro lado do universo. Ou seja, a linha do tempo de Ares Notembin pode sim ser fruto dos acontecimentos cósmicos vindos da intervenção humana dos jogadores japoneses em NASA Level Go Galaxy, criando um universo onde o Meteorito Aria nunca existiu por aqui. Agora, imagine que o Meteorito seguiu seu curso original e caiu na Terra. Vamos às hipóteses mais plausíveis que cercam Kira Hiroto. O Meteorito caiu na Terra, porém ele pode nunca ter sido encontrado por alguém ligado ao futebol negativamente, como o Kajiyama, por exemplo. E assim, a sua interferência no universo de Nasmo Eleven é zero. Kira Seijiro, já que não perdeu seu filho Kira Hiroto de forma trágica, ao contrário do que acontece na linha do tempo clássica, não tem o porquê ele se enfurecer e querer se vingar dos responsáveis pela morte do filho promissor, mesmo se encontrasse o Meteorito como aconteceu originalmente. E assim, desencadeando uma série de mudanças na linha do tempo original, tais como a não criação do Instituto Aria, Kiyama agora recebe o sobrenome Tatsuya, o desenvolvimento natural e surpreendente de Kira Hiroto, o regresso inédito do time da Raymo ao seu colégio após o título nacional e todos os acontecimentos a partir daí. Sendo assim, concluímos que o principal elemento fundamental para a origem da linha do tempo de Ares no Tembin é a presença de Kira Hiroto entre os vivos. Isso pode ter acontecido devido a uma pequena mudança na linha do tempo, como ter ficado em casa no dia do acidente, ou ter mudado o percurso que faria naquele dia, evitando assim o seu acidente fatal e criando a linha do tempo de Ares no Tembin. Mas agora, quem fez essa pequena mudança? Será que foi o Fei? Algum outro personagem viajante do tempo do Inasmo Eleven? Deixe nos comentários e não se esqueça do like, da inscrição no canal, do clique no sininho e da visita à descrição. Demorou? Um abraço galera e eu fui! Um abraço galera e eu fui!